Fala fofoqueirinhos, beleza? Aqui é a Eve, sejam muito bem-vindos! E vou soltar aqui mais spoilers sobre o sexto episódio de 90 dias para casar, oitava temporada. Esse negócio vai pegar fogo, gente. Vai pegar fogo no cabaré, isso eu tenho certeza. E vamos começar então com Andrew. Ele continua tentando falar com a polícia do aeroporto, mas sempre desligam o telefone, ninguém fala inglês, tá aquela loucura. Ele está desesperado porque não tem nenhuma notícia da noiva Amira. Foi aí que ele resolveu ligar para o sogro, para o futuro sogro, enfim, para saber se ele tem mais algumas informações para passar. Mas a última vez que o pai falou com a Amira foi quando ela estava prestes a pousar no México. O pai dela está desesperado também porque ele não tem notícias, está todo mundo sem saber de nada e é a primeira vez que Andrew fica cara a cara com o sogro. Ele pediu desculpas trocentas vezes pelo que aconteceu, né? Enfim, o pai dela alertou, falou Amira, esse negócio aí não está muito legal, estou com mau pressentimento, mas enfim, Andrew ficou pressionando. E o pai dela até falou para ele, olha, você ficou pressionando ela, não tinha essa necessidade, olha aí no que deu. Tarek e Hazel. Tarek convidou alguns amigos bem próximos para um barbecue para que finalmente eles conheçam a Hazel. As amigas foram muito simpáticas com ela e até deram lá, uma delas deu um presentinho para a recém-chegada. A Hazel ficou muito feliz com o presente porque foi o primeiro presente que ela ganhou de uma amiga, porque as amigas dela das Filipinas não tinham dinheiro para dar presentes, então ela ficou extremamente feliz com essa gentileza da amiga do Tarek. E Tarek quer fazer de tudo para que a noiva se sinta muito bem lá, né? Bem confortável, que se sinta em casa finalmente, porque a família ainda não está completa, né? E ele está tentando suprir isso, por quê? Porque o filho da Hazel ainda está nas Filipinas, né? Complicado. E, gente, além da falta do filho dela, falta ele dizer para Hazel que mantém contato com a ex deles, a tal da Mint. Xiii, será que o conto de fadas vai por água abaixo? Iara. Iara está se sentindo sozinha, bodeada, afinal, o Jovi foi viajar e ficará quatro semanas longe dela. Iara até tentou passear lá por New Orleans, na Bourbon Street, mas vomitaram no pé dela. Eu fico imaginando aqui, como será que ela reagiu ao ver que o sapato dela estava vomitado? Será que rolou uma armagedom aí? Tenho quase certeza, né? Nojiara está sempre sozinha, mas uma amiga do Jovi resolveu convidá-la para fazer as unhas. Seria um bom momento para descontrair, vocês não acham? Mais ou menos. A amiga perguntou quais são os planos deles após o casamento, se eles pretendem ter filhos logo, e a Iara diz que não, que não pretende ter filhos logo cedo, até porque ela pretende abrir um negócio, algo relacionado à beleza, maquiagem, sabe? Para que futuramente o Jovi largue esse seu emprego aí, que faz ele viajar trocentas vezes no ano, né? Já a amiga discorda, ela conhece muito bem o Jovi e não acha que ele vai largar o emprego que ele ama, que ele é apaixonado, só por causa de uma garota. E a amiga da onça, insatisfeita ainda, não muito satisfeita, começou a soltar vários podres do Jovi, que ele vive bêbado, que vive saindo com strippers, que vai aos clubes de stripper, e a Iara não sabia disso, desse lado do Jovi, ela só sabia que ele teve uma ex, que era da pá virada e só. Mas a amiga fez questão de dizer que Jovi fazia até xixi nas calças de tão bêbado que ficava. E esse definitivamente não é o Jovi que a Iara conhece. E ela não entendeu por que que a amiga ficou soltando esses podres do Jovi. Será que a amiga está com ciúme, não concorda com o casamento? Mas aí não é problema da amiga, né? O que que ela tem a ver com isso? E Ed, Ed pousou em solo americano, Rebeca não estava se aguentando de nervosismo e ansiedade, gente. Ela está mais nervosa porque a filha e o Genro estão com ela, né? No aeroporto. E ela tem medo da reação dos Ed, já que ele não sabia que ela ia buscá-lo com eles, né? O Genro não está nada animado com a chegada dos Ed, não, viu? A cara dele diz tudo. E lá vem os Ed, lá de longe. A enteada já garantiu os cliques. Aparentemente, o Zed está bem feliz com a chegada. Cumprimentou a enteada e depois o Genro, que não estava com uma cara muito boa, como eu disse. Na verdade, eles acharam o Zed muito estranho, porque ele só fala assim, ok, tudo bem, sem problemas, tá tudo bem. Isso aí, gente, é típico de quem não entende muito bem o idioma. E às vezes, na besteira, a pessoa acaba concordando com coisa que não concorda, né? Por não entender o idioma. Por causa do Zed sempre concordar com as coisas, a família diz que esse é um comportamento bem típico de quem tem interesse apenas no cartãozinho verde. Rebeca, que não é boba nem nada, percebeu que a filha e o Genro estão bem desconfiados. E ela entende plenamente a situação. Afinal, o ex dela traiu ela e ainda levou todo o dinheiro. Nossa, que pesado, hein? E então, o que restou? Bora socializar e comer, né? Isso aí é bom, todo mundo gosta. Rebeca diz que vai ter que trabalhar e perguntou para o Zed. Ah, e aí? O que você pretende fazer enquanto eu estiver no trabalho? E ele disse, ué, vou ficar em casa, né? E aí que essa foi a deixa que o Genro estava esperando. Porque ele resolveu perguntar se o Zed não vai trabalhar, não. E o recém-chegado disse que não vai poder trabalhar nos próximos seis meses após o casamento. mas que depois vai trabalhar com o que estiver lá, com qualquer coisa ele trabalha. E para lacrar a Tiffany, a filha da Rebeca, disse Ah, sabe por que a gente está perguntando isso? Porque o ex da minha mãe não gostava de trabalhar não, viu? Era bem vagal. Gente, mas que falta de educação. Isso é coisa que se fale para o homem que acabou de chegar? A rainha dos filtros ficou o pé da vida. Olha a cara dela. E ainda eles fazendo comparações, gente. Ela falou, passado é passado, gente. E o Zed confessou para a produção que ficou bem nervoso com essas comparações. Mas, para a filha delas, a Zed disse que não é para ela se preocupar com a mãe dela porque vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. Mas a filha já disse que vai se preocupar sim. Pois é a mãe dela, né? Então, é a mãe dela que está em jogo. Então, ela vai se meter e vai se preocupar com certeza. E aí, gente? Será que vai dar confusão aí? O Zed, o Genro, parece que não se bicaram muito bem. Será que a gente vai ver treta em breve? Com certeza, né? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse resumão. Se inscreva aqui no canal para marcar aquela presença, né? Que todo mundo gosta. Dá aquele joinha para essa fofoca alcançar mais fofoqueirinhos. E me segue lá no Insta também. fofocas paradisíacas. E a gente se vê na próxima fofoca. Tchau! Nossa, tu me sentindo no pillow talk, né? De pijaminha. Que beleza, hein? Tchau! 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 Tchau!